Fala aí galera, tudo joia? Quem fala é o Mãozinho 02 Dourados Vou fazer um balancinho ainda do que anda acontecendo aí Bom, tive a corrida em Maracajú, onde fui bem Estou na liderança do campeonato ainda, na categoria 150 E também estou pontuando no MX2 Também teve o Brasileirão de motocross no Alvorada do Sul Foi uma etapa muito boa Gostei bastante, não acabei me adaptando muito com a pista No treino com a metade eu estava indo bem Mas acabou que na corrida eu fui um pouco mal Acabei me dando na cara de uma recepção Que acabei cortando minha língua, machucando o queixo Fiquei mais ou menos uma semana parada E agora que vem pela frente a etapa da Liga V de Velocross E também vai ter o motocross em Jaraguari Queria agradecer ao Hélio por me conceder essa entrevista E a todos que torcem por mim Obrigado 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 Obrigado